Galera, estou aqui nesse Battleground de Black Clover, pra quem não sabe, é um anime muito brabo aí, né? E galera, gostaria de apresentar pra vocês o UniTV. E pra quem não conhece, gente, o UniTV, ele contém mais de 500 canais ao vivo em UHD 4K para filmes, séries, desenho animado, animes, esportes, notícias, etc. E como assisto muito anime, eu realmente preciso de um aplicativo bom para estar assistindo tudo que vocês imaginarem de anime aí, né? Lançamento. Então aproveitem agora, gente, baixem na descrição o UniTV. E não está disponível apenas para celular Android, mas também para as TVs. Então não perca tempo, galera. Corre agora aí na descrição e baixem o UniTV. Eu acho que esse Battleground aqui, ele é bem interessante. Obviamente eu estou aqui de Saitama, com a espada aqui do nada do Asta. E corre, doido. Deixa eu tirar a música aqui do jogo. Pronto, e agora vem, amigo. Vem, você quer me enfrentar? Então pode vir. Peraí, peraí, peraí. Ai, ai. Calma. Não era o momento certo. Toma, então. E agora, ó, ó. Ó, vamos só dar ali um tapão nele aqui para ele ficar ligeiro. Cara, eu estou muito brabão. Olha isso. Eu estou muito insano, eu estou muito insano. Olha isso. E minha forma demoníaca, eu já vou utilizar ela a qualquer momento, tá? É que eu preciso de menos vida do que eu estou agora. Então toma, amigo. Acabei com ele, gente, com o Lorde Masquete. Eu tenho 24 kills. Até porque eu já joguei esse jogo algumas vezes ainda, tá? Ó o cara, ó o cara. Quero me enfrentar. Ele já tem outro personagem, tá, gente? Que é o... É o do fogo, cara. Não! Esse jogo está cheio de bug assim, acredita. É porque eu estou com a trava de shift. Eu estou quase morrendo aqui já, ó. Estou indo de vala já. Infelizmente. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês rapidão. Que tem mais outro personagem aqui, ó. Calma aí. Que é esse aqui, ó. O Cavaleiro de Fogo. E esse Senhor da Destruição, ele é de forma antecipada que você consegue ele, tá? Então, gente, o do fogo é muito poderoso. Velho, é sério. Eu consigo dar hit kill nos malucos. Agora eu vou usar minha forma demoníaca. Olha só como é que eu fico. Cara, que absurdo. Ai, morri na forma demoníaca. Eu estava com pouca vida demais. Eu cheguei próximo ao Bacon. Que estava carregando ali sua habilidade aí o máximo que dava. Então vamos só finalizar aquele Gear 5 ali, ó. Pronto, finalizei. Não sei porque o maluco estava com aquela roupa. Ah, não finalizei não. Eu me enganei. Na verdade, ele tinha finalizado coisa alguma. Eu já combei aqui no Bacon rapidão. Agora é só fazer mais um pouquinho de estrago. Ele está correndo ali em outra direção. Toma então, Bacon. Ó, sua forma demoníaca vai perder para mim. Nossa, essa forma demoníaca é muito poderosa porque ela arranca muito dano. Ó, o Gear 5 correu ali, ó. Vou tentar pegá-lo a tempo. Venha! Não! Peguei! Não! Ele vai conseguir fugir! Não é possível! Corre! Pega ele! Pega ele! Estou quase, hein? Vou pegar ele aqui na frente, ó. Ó. Quase! Quase! Nossa, quase de novo! Nossa, o maluco vai conseguir fugir de mim desse jeito. O complicado é isso, mas eu estou quase. Opa! Peguei! Quase! Peguei de novo! Estou pegando! Aí! Ficou no canto preso! Nossa, quase deu ruim para ele. Opa! Nossa, quase de novo! O que é isso? E toma! Ataque máximo, Master! Toma lá! Eita! Ué, eu achei que tinha acertado nele e não acertei. Não entendi o que aconteceu. Ué, por que eu não estou conseguindo atacar ele? Agora estou. Pronto, finalizei finalmente. Não adianta correr de mim não, amigão. Não adianta não, cara. Não consigo usar minha forma demoníaca, é claro. Mas logo, logo eu vou estar dando um jeito de usar. Lembrando que o estilo de ataque aqui, gente, é meio diferente demais, né? Eu prefiro no modo, como posso dizer, daquele do Saitama Battleground. Eu prefiro naquele estilo de luta, tá? E a minha verdade é essa. Opa! Peguei! Opa! Calma aí, deixa eu carregar meu poder aqui, ó. Toma! Toma! Opa! Ah! Me bugaram, roubaram minha kill ainda. Está de brincadeira? Os caras são um ladrão de kill. Não tem jeito em qualquer jogo que você for ver. Forma demoníaca agora. Ah, bem na coisa da forma demoníaca que eu morri, eu e o carinha. Eu não consegui pegar a kill. Triste também, né? Por não ter conseguido. Mas eu vou conseguir usar a minha forma ainda para mostrar para vocês, gente. Que a habilidade, ela acaba ficando mais poderosa. Ó, bati no cara, mas não mudou de nada. Então vai ser isso aqui mesmo. Eita, quase! Peguei! Ó, meia hora batendo no maluco aqui, ele não morre, cara? Que isso? Olha o combo! Ó o combo! Ó o combo! Toma! Aqui, ó. Ó o combo! Ó o combo! Toma! Nossa! Segurei o maluco por um tempo ali, legal. Agora ele usou a forma dele máxima. Eu vou usar a minha também, antes que ele acabe comigo. E agora eu vou atacar com tudo. E... Toma! Acabei com ele. Tomei uns ataques aí, mas tudo bem. Ó, ainda... Ih, minha forma de monica já acabou já? Sério? Toma! Ó, ninguém chegou perto. Eu confundi essa parte aí. Ó, que é isso, cara? Você quer me derrotar? Me derrota então, seu fracote. Venha! 28 kills já. Peguei mais 2 kills ali, vocês viram? Opa! Quase o carinha me acerta e me acertou, infelizmente. Não deu pra mim, gente. Tomei uma surra, cara. Deveria ter a ult. A única ult que tem aqui, no caso, é essa daí, né? Onde você não tem o despertar, vamos dizer assim. Eita! Isso aqui é corrente. Eu não sabia usar essa corrente não, gente. A letra E. Ó, vamos usar a letra E de novo. Não dá pra usar ainda, não. Mas pra gente ter uma letra E que você puxa a pessoa. Toma! Demonião! Aqui é Jesus 100%, cara. Venha! Venha, demonião! Aqui é 100%. Ai, tomei! E eu chorei. Aqui, ó. Toma. Eita, deu ruim pra mim. Toma! Um baquizão nele pra ficar ligeiro. Usa a forma demoníaca pra finalizá-lo. Pronto. Agora, ó. Toma aqui pra você aprender. Eita, deu ruim. Tô morto já. Só não caí ainda. Olha o clique. Ó, vamos ver o clique. Ó, o clique normal arranca 4 de dano, ó. O clique normal. 4, ó. 4 tudo da hora. Ó, 4 de novo. Vai pra 68. Boa. É isso mesmo. Só que eu vou morrer aqui que eu não tenho como usar a fenda que tá ali embaixo, né? Aqui, ó. O número 5, que é a habilidade da fenda. Então, eu vou ver se eu consigo aqui depois bater num NPC pra ver o que mudou da habilidade em si. Pra saber, né? O que que vamos fazer agora. Toma! Vamos puxar esse carinha aqui, ó. Eu não sei o que acontece na letra E. Eu apertei aqui pra ver e não dá nada. Eu realmente achei que aconteceria alguma coisa diferente. Ó, vem então. Perna de fogo. Ai! É muito poderoso. Olha, eles arrancaram minha vida inteira, velho. Eles arrancaram minha vida inteira ali com a perna de fogo. É muito desbalanceado esse jogo, cara. É sério. Eu tô falando a verdade mesmo, ó. Ih, tá lá. Eu atirei alguma coisa na letra E que eu nem sei o que é aquilo. Mas a habilidade ali, brabíssima. Nossa, destruiu o maluco. Eu acho que bugou, hein? Um maluquinho ali sumiu do nada. Eu não consigo usar a fenda porque minha vida tá muito cheia. Ó, vamos ver se minha vida abaixa um pouquinho. Opa! Ah! Usou defesa, mas ficou parado. Toma! Dá-lhe nele. Dá-lhe nele, ó. Toma. E aí, venha. Usa ataque em mim. Ah, bom. Não deu, né? Opa! Eita! Tá errado, cara. Aí não. Não é pra esse lado aí não, amigo. É pra cá, ó. Toma então. Toma então. Ó, ó. Toma então. E agora, ó. Toma de... Eita, correu. Toma de novo. Ó o clique, ó o clique. Eita, deu ruim pra mim agora. Será que eu consigo usar agora, fenda? Ainda não consigo. Ó, agora eu consigo, eu acho, hein? Agora, ó. Eu acho que eu consigo agora. Usei. Ó o clique. Ainda arranca quatro só. A habilidade mudou alguma coisa? Talvez o dano, não sei. Não sei o que mudou aí não, pra falar a verdade. Cara, seguiu meu ataque? Seguiu ele? Ele voou pra cima do nada. Será que tem como voar pra cima mesmo, igual ele fez ali? Eu já usei minha fenda e agora eu tô perdido. O dano dele tá, tipo, muito maior que o meu. Absurdo. Peguei. Eu achei que tinha pego, na verdade. E... Toma! Pra finalizar. Vocês viram, né? O combo certinho. E estilo de luta é... É meio... Meio cagado, vamos dizer assim. Ó, vamos ver se eu voo pra cima mesmo. Não voou não. O cara voou, não sei como ali que ele fez isso. Tô impressionado, amigos. Ó, vamos ver aqui então, ó. No ar. É, deu nada. Mas eu não consegui usar a habilidade no ar. Então isso quer dizer... Isso só significa uma coisa. Ó, opa. O uso é a corrente. Eu segurei o cara. A corrente serve pra isso mesmo. Eu puxei ele do nada. Que absurdo, meus amigos. Opa. Opa. Venha. Olha a habilidade, gente. Ó. Olha isso, cara. Só me bateu ali vários chutes ali sem pedir permissão. E só. O cara me deu uma surra do nada. É um chutinho chato demais. Cacilheira, eu tô te trazendo. Eu vou trazer aí esse personagem ultramente secreto. Nossa. O outro personagem, né? Que já tô mostrando esse daqui. O do fogo é muito brabo, cara. É muito roubado. Ó, vamos puxar esse carinha aqui, ó. O corrente. Aí já segura o cara aqui, ó. Já faz o combo lindamente. Depois já pegou ele aqui de novo, ó. Ó. Já pegou ele de novo aqui, ó. Olha aí, ó. Olha que estrago foi esse aí, ó. Ainda bem que eu usei a habilidade porque ele usou uma ali. Que é bastante poderosa. Que é a habilidade máxima dele. Vamos dizer assim. É como se fosse a ult dele. Ah, é pra acabar com ele aí, né? Não é pra deixar pro cara eliminar, não, pô. Aê, finalizei minha kill. 35 kills já? Que isso? Eu tô muito apelativo. Opa. Não vem que não tem. Ó, amiguinho. Você tá parado, cara. Por quê? Vamos pular e usar a habilidade número 2. Calma! Vamos pular e usar a habilidade número 2. Opa. Usabilidade número 2. Ah, eu queria voar, amigo. Ah, é? Então venha. Toma, toma. Eu acho que aumentou o dano sem play, hein? Tô arrancando um bolão de vida do cara, velho. Tô arrancando o maior pedação de vida dele. Mas é muito rápido essa forma aí de transformação. Tá louco? Acho que me cura rápido, né? Acho que minha cura aumenta. Acho que nem é o dano, nem nada. É realmente a minha vida que sobe bastante. Provável que seja isso. Também. Eu acho que é. Ó, vamos pegar ele aqui com a corrente. Eu ia pegar com a corrente, mas deu errado. 36 quilos. Não sei se aquele quilo foi pra mim ou não. Mas tá valendo. Ah, tomei. Tomei desavisado aí agora. Fui bem avisado. Mas dessa vez, carinha, ó. Eu vou fugir, amigo. Fugir. Fui derrotado. Me eliminaram. Com o poder do fogo. Opa. Opa. Toma. Opa. Toma. Ih, errei. Vamos tentar puxar ele na corrente, ó. Não deu não, hein? Não deu não. O alt é bloqueio. O outro corre. O F tal. Beleza. E eu acho que é só isso mesmo. De ataque vai ser só essa parada. Ô, ô, ô. Que isso, que isso, que isso? O cara é do nada aqui, ó. Grudou em mim. Que sentido fez isso aí? Toma. E combo nele, ó. O combo, ó o combo. Que lindo. Venha, amiguinho. Venha. Ô, venha. Venha pro combo. Venha pro combo do pai. Venha. Ah, ele me acertou. Agora deu EX1. O cara tá correndo de mim ainda. Ah lá, o cara tá fugindo de mim. Ah lá, ele vai fugir. Ah, é assim? Peguei. Toma. Aqui é ataque supremo. Toma. E agora eu vou usar a minha transformação aqui, ó. E agora venha. Toma. Peguei ele. É, na vida não, gente. É que realmente demora mesmo. Acabei morrendo ali que eu nem entendi por quê. Será que é quando transforma que ele lança o ataque? Eu acho que quando transforma, gente, ele lança um ataque pesado. Eu tô quase certeza que é isso mesmo. Se eu tiver certeza, eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Vou tentar perder um pouquinho de vida. Primeiro eu vou conseguir minha vingança aqui, ó. Ia pegar o carinha ali que brigou contra mim. Aquele ali. Ó, vamos chamar ele aqui. Eita, quase que deu. Ó, ele tá fugindo. O cara só corre, velho. Por isso que ele consegue ganhar ali na hora. O cara só foge. É mó frango. O cara não quer brigar. Ele tá fazendo o quê aqui então? Será? Não tô entendendo. Vamos, usa a habilidade aí. Alguém me ataque. Alguém me ataque pra arrancar um pouquinho de vida, pô. De jeito não dá, não. De jeito tá só tristeza. Depois corre. E também esse jogo aqui dá liberdade de você conseguir fugir, cara. É bizarro. Ó, o cara foge os ataques e fica imune em meus ataques por um tempo. Isso é bizarro, é sério. Ó, vamos pegar ele ali, ó. Eita, quase. Ó, quase. Não, eu acho que ele ia vir. Eu jurava que ele ia vir com tudo. Não transformou? Acha que ele tava transformando naquela hora. E não transformou ainda bem. Venha. Já que você quer assim... Ó, ele transformou. Vocês viram lá? Ó. Nossa, quase que eu usei meu combo nele também, mas não deu. Não deu. Toma. Ah, eu realmente achei que ia atacar... Ih, buguei. Ah lá. Buguei bugadão mesmo, hein. E a triste notícia disso... É que se eu morrer aqui, eu acho que eu vou ver pra ele, hein. Ah, entendi, gente. Então minha transformação não é transformação normal. Ele meio que dá um corte. Um corte bizarro ali. E esse corte aí garante o dano. Então basicamente eu tenho que bater no cara. Segurar ele. E na letra E. E depois lançar o corte, brabo. Essa vai ser a estratégia, então. Vamos procurar oponentes aqui dignos. De nos enfrentar. Dale! Ah, achei que eu usava meu poder ali, brabíssimo. Nem usou. O cara tá mó frango fugindo de mim. Ó, já arranquei um talo de vida dele aqui. É um pedação de vida. Tô só batendo aqui sem parar. Será que se eu bater, bater, bater e depois pular... Não ganhei nada. É, eu joguei ele, ó. Ah lá, joga assim. Toma! E depois... Nossa, que combo perfeito, cara. Ó, vamos bater nele aqui, ó. Ó, vamos bater nesse carinha aqui, ó. E jogar ele pra cima. Ih, deu ruim. Ó. Enquanto eu tô batendo, não era pra ele se mexer. Mas o cara se mexe. Ou eu se mexo também, enquanto ele tá me batendo. Faz nem sentido. Opa! Opa, o que é isso aí? O que é isso aí? Ó, toma. O cara quitou, ó lá. Com o frango. Joga pra cima. Eita, quase joguei pra cima, hein. E se eu bater? Um, dois, três. E bate pro chão. É, não deu em nada. Ai! Agora, ó, ó. Fica vendo. Vou segurar o maluco aqui. E vou apertar o número cinco. Toma! Nossa, que pedaço de vida dele que eu arranquei. Que isso? É isso mesmo. Agora aprendi como é que funciona o ataque máximo dele. Simplesmente ele vai conseguir, por um curto período ali, lançar um ataquezão pesado, malado. Vou dar só um clique nele aqui pra acabar com ele agora. Ah, do nada ele vai usar uma habilidade ali cagadona de forte. E eu não consigo bater nele de jeito nenhum. Ai, morri junto ainda. Tá de brincadeira. Bom, esse aqui foi o Clover aí, né? Battleground. Insano. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Falou? Fui.